Dá-lhe, garoto! Boa noite, Leonardo! Fala, Besson da Boa Cidade! Acorda essa criançada aí, vai! Vou acordar, ou quer dizer, vamos acordar! Boa noite, Leonardo! Acorda, criançada, tá na hora da gente brincar Brincar, pique, escorra, pique, corra, pique, tá-ta-ta-ta Essa brincadeira também tem pique, bandeira amarelinha pra quem gosta de pular E aquela brincadeira de beijar Agora, criançada, tá na hora da gente brincar Brincar, pique, escorra, pique, corra, pique, tá-ta-ta-ta Essa brincadeira também tem pique, bandeira amarelinha pra quem gosta de pular André Jack! Fala, filho! Sabe com a brincadeira que eu mais gosto? É claro que não! Aquela brincadeira de beijar Essa, 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 essa Até que enfim, Xará! Pera, uva, maçã ou salada mista? Salada mista! Beija, beija! Tchau! Brincadeira de criança Tchau! 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 Vamos, gente, então? Agora a criança, ela tá na hora da bebê ficar Brincada, gente, esconde, piquei, cola, gente, piquei, tá, 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 tá Essa brincadeira também teve que bater na manalhinha pra quem faz ele pular André César Fala, filho Sabe que a brincadeira que eu mais gosto? É claro que não Aquela brincadeira de fechar Até que enfim, Chara, chora pra beijar, hein? E como, né, Désio? Pera, uva, maçã ou salada mista? Salada mista! Salada mista! Beija, beija! Brincadeira de vencer Como é bom, como é bom Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair Como é bom, como é bom Faz amor e esperança Como é bom, como é bom Não é ser feliz como o Lezão Brincadeira de vencer Como é bom, como é bom É, já beijou, né? É, já beijou, né? Quer bom bom? Então tá Faz amor e esperança Como é bom, como é bom Não é ser feliz como o Lezão Não é ser feliz como o Lezão Brincadeira de criança Brincadeira de criança Não é bom, como é bom Faz a vida na liberta Não é bom, como é bom Faz amor e esperança Não é bom, como é bom Não é ser feliz como o Lezão Impressionante a história do Lezão Três anos Três anos